Música 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 Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo e hoje vou fazer aqui Pokémon Diamond, ok pessoal, portanto Bora lá então continuar com Pokémon Diamond 10, que agora já sabem né Que já acabou o CS, portanto Vamos começar a ter 3 episódios de Pokémon Diamond Ok pessoal, portanto siga lá então Bem, vamos então por aqui Por aqui A gente pretende andar para ir né Também que eu vou aliviar aquela cena Por aqui Ah é é Também que eu vou aliviar para cima Pode pensar que eu não consigo ir né Pois, está explicada a situação né Bem, bora lá Puxa, aqui já feito Ah, outra cena, eu tive Evolui uns Pokémon Ok, já os evolui Portanto agora vai se tornar um pouco mais fácil Digamos assim Digamos assim Ah, do jogar-se, ok pessoal Portanto é isso Já tenho aqui já o meu Charizard Ui, ui, o gajo está em coisas O gajo está muito complicado o Charizard Também Pois Vamos lá, bora Ai ai já evoluiu Também, que é bom Isto é um Pokémon de fogo também Isto é um Pokémon de fogo também Batenas Isso Vamos embora O que é para afaitar ? É, para afaitar A gente quer afaitar todas Bem Ui, ui ui, 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 ui Isto é complicado Como eu estou sendo afaitado por o gelo Há, que caraças Fogo não quero mano. Baza lá. Acho que isto é para aqui. De qualquer maneira não vos és. Nem conhecia. Mas é para aqui. Isto está mesmo agressivo aqui a neve. Isto vai ser complicado. Estou a desgracidade. Estou paralisado. Estou a trama. Estou a trama. Estou a trama. Isto aqui não há como escapar daqui. Estou a trama. 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 Bem jogado. Bem jogado. Vai escolher. Claro que eu quero. Ah Jesus. Pronto. Por que eu quero é bem. Ah. Apesar de comer uma pokebola. Funx mano. Pega pokémons. Estão sempre aqui mano. Aposto que isto não vai dar. Estou a trama. Estou a trama. Estou a trama. Estou a trama. Outro. Ah está. Está rijo. Aleluia. É que eu não sei o caminho para. E é que o cara está a fazer. Isto tem boa da neve aqui mano. É para o outro lado que eu estava a ir então. Ih. Que caralho. Aqui um pokebola. Ih. Que caralho. Não consegue andar aqui. Oh. Opa. Bem jogado. Bem jogado. Olha. Só tem dois pokemons ai. Olha. Está-se bem. Não rapaz. Deixa-me aqui para aquele caminho Zé. O que é isto? O que? Ah. Não consigo escapar Zé. Estou a trama. Tomara. Digo. E se não se não é por aqui caraças. Rai da neve não. Vem mano fogo. Os caras estão escondidos mano. Eu não consigo ver por causa da neve mano. Os Pokémon d'água não é? Basta que passeias tudo a pé outra vez. Não consigo ver por causa da neve. Não sei se ainda vai vir. Ultra bom. Estou perdido. Tenho que ir ao mapa. Back. Town. É para ela ai. Aleluia. Cheguei? Não. É. Aleluia. Fogo. Cidade do caraças. O que é que eu vou fazer agora? Já está. Deixe-me ver aqui. Isto começa a deslizar a asa. Está tramado. É. 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 Isso. Depois da shedding. Veio como é que tu te comportas. Como é que tu sabes comportar. ai que atrapam ai que atrapam Estou a ver que esta complicada a situação. O que é que eu passo para ali? Não andava a passar para ali. Estava aqui com alguma artimanha. Estava aqui com algumas cenas. Estava aqui com algumas casas. Estava aqui com alguma artimanha. Estava agora a ter que ir ao lago. O que é que vamos fazer aqui? Vamos olhar para. Bem, já está. Se cá, por meio, tenho que ir ao lago ainda, Zeix. I want to choose me enter... Ah, ok. Não sou escolhido para entrar aqui. Vai ter que ser mesmo aqui, Zeix. Não sei como é que não estás ver ali, não. Não estou entendendo. Eu tenho que entrar ali aquelas pedras de moeira, estou a perceber. Eu tenho que entrar ali aquelas pedras de moeira, não é? Ah, está. Ah. 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 Só uma agora O que você vai fazer? É só um bocadinho ir embora. Será que dá para usar aqui um ataque de fogo? Fog-climb, fog-smash, o fogo. Mas também não vou perceber como é que o... O que será que está dali? Vamos lá, com esta parte aqui eu não tinha visto. Pronto, este já foi loucaraço. Já está. Agora é só ir aqui. Ir aqui o carasso, Zé. Como é que eu vou para ali? Vamos lá. 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 Mas pronto pessoal, vou ficar por aqui, perdemos. Bem pessoal, vamos entrar no próximo episódio, isso é que conta. Mas pronto, ficar por aqui pessoal, um grande abraço para todos e tchau. Tchau.